Olá, sejam bem-vindos ao programa da TV Surdo. Olá, bem-vindos ao programa mais inclusivo de Moçambique. Bom, o prometido é devido. Cá estamos nós, novamente, sete dias depois, para mais 30 minutos de informação e muito aprendizado. E o que preparamos para hoje? Moradores do bairro de Chipamanim estão preocupados com a incineração de nicho hospitalar. Seleção Nacional de Basketball Femenino volta do Afro Basket com a quarta posição conseguida. Aprenda os nomes de algumas modalidades desportivas em língua de sinais. Fique ligado ao programa da TV Surdo. Você vai acompanhar estas e outras notícias nos próximos minutos. Hoje, começamos com uma notícia que toca a saúde coletiva. Os moradores do bairro Xamanculo D, aqueles que vivem nas proximidades do Centro de Saúde Spamanim, queixam-se de mau cheiro causado por incineração do lixo hospitalar. Isso já criou problemas de saúde a alguns residentes naquela zona. O lixo hospitalar que tem sido incinerado pelo Centro de Saúde de Spamanim deixa gastados moradores daquela zona. O cheiro de fumaça é forte. Os moradores estão há três anos em risco de contrair doenças. O hospital de maternidade foi em 2000 e... Acho que já tem três anos de maternidade. Desde que fizeram a maternidade, estamos a passar mal com aquele chaminé. Eu até às vezes subo do muro, porque o muro da minha casa é perto do coiso. Começo a falar e pergunto. Por que estão a queimar? Estão dizendo que nos mandaram para a gente queimar. Eu falo, isso aqui nos causa coisa, doença. Começo a cheirar. Eu até sinto dores já, dores de estômago. Eu percebi que foi por causa disso. Porque sempre que aquilo cheira, meu estômago dói. O chaminé não nos faz bem, porque queimam, qualquer hora eles estão a queimar. E entram dentro, e aquela coisa que queimam, entram dentro da casa. E nós mesmos para cozinhar, ficarmos fora do quintal, não podemos. Mesmo se você lavar a roupa para pendurar, não acontece... Aliás, roupa suja. Sim. Não há saúde por causa disso. Porque aquele fumo entra em pina no coiso. Sim, passamos mal, as crianças ficam com tosse. Não ficamos bem, de verdade. Estamos mal. O problema prende-se com a altura da chaminé. Por isso, os moradores tentaram contactar a direção do centro e o secretariado do bairro para resolver um problema, mas sem sucesso. Minha mãe decidiu ir até lá. Foi até a secretaria do hospital. E já quando, acho que falou, não sei, na direção do hospital. Foi quando perguntaram para a minha mãe se ela era a única que estava a sentir o cheiro. Ela disse, não, então se for assim, todos devem sentir o cheiro. Se for assim, nós não vamos fazer nada. Já falamos com o chefe de quarteirão. O chefe de quarteirão foi falar com eles, acho que não conseguiu. Mas esse chaminé não nos faz bem. O lixo incinerado provoca problemas pulmonares como qualquer outro. Até aqui, esta é a melhor saída encontrada por este centro para tratar o lixo hospitalar. Raiva, vocês sabem o que é? É uma infeção viral mortal que é transmitida para seres humanos a partir da saliva de animais infetados. Geralmente, por uma mordida. Ai é, vamos saber mais com Felizmina Banzi. Cães e gatos. Melhores amigos do homem. Protegem, acompanham, encantam. Mas quando mal cuidados, podem ser os piores companheiros. Eles são o veículo da raiva. Uma doença infecciosa que não tem cura. Como uma doença viral, a raiva é transmitida basicamente por mordeduras e arraigaduras de cães infetados. Este vírus encontra-se na saliva dos animais infetados. No homem, a raiva leva em média 45 dias para se desenvolver, dependendo do local e da carga viral da mordedura. Quanto maior for a carga viral inoculada no local da mordedura, facilmente ou rapidamente, os animais ou o ser humano poderá desenvolver a doença. Chama-se a atenção para se tomar mais cuidado com crianças que brincam com estes animais. As crianças que são as mais afetadas, porque elas é que brincam mais com os animais. São um grupo de risco para esta doença. Água e sabão é a recomendação para os primeiros socorros logo após a mordedura. Uma vez a pessoa resposta ao animal que tenha provavelmente raiva, sintomas de raiva, por mordeduras, deve imediatamente lavar a ferida com água e sabão, bastante água e sabão, durante 15 minutos ou mais, se puder. E depois deslocar-se imediatamente ao posto de saúde. A raiva pode afetar todos os mamíferos. O homem geralmente não resiste, morrendo 5 a 7 dias após a manifestação dos sintomas. Os mais frequentes são confusão mental, alucinações, convulsões e a salivação excessiva. Obrigado Feliz Mina por essa informação. Então, caro telespectador, se você tem um cão, gato ou qualquer outro animal de estimação na sua casa, por favor, leve-o a um veterinário para vaciná-lo. Senão, estará a colocar em perigo a saúde da sua família. Como estamos na semana de promoção de aleitamento materno, o Ministério da Saúde, em coordenação com a Polícia Municipal, organizou uma feira de saúde com o objetivo de incentivar mães a darem exclusivamente leite do peito aos seus filhos. Por ocasião da Semana Mundial de Aleitamento Materno, o Ministério da Saúde organizou uma feira de saúde com o objetivo de ter os serviços de saúde mais perto do atente. O evento aconteceu no mercado de Xipamanin, na cidade de Maputo. Simplesmente escolheu Xipamanin por ser um mercado também da cidade de Maputo. Poderia também ser na Matolas, em Peto, em qualquer outro mercado. O mais importante é atingir o nosso grupo-alvo, que são as nossas mamás e a população em geral. Os participantes tiveram acesso a serviços de saúde, como medição arterial e testagem do HIV. Nós estamos aqui a fazer uma feira de saúde. É importante avaliar a atenção arterial para prevenir certas doenças, como por exemplo o AVC. Se nós formos já controlar a atenção e sabermos que a nossa atenção é alta, aí podemos medicar e ter outros cuidados, como por exemplo diminuir a sala na comida, fazer exercícios. Para medir a atenção, diz que a minha atenção é alta, tenho que ir ao hospital para fazer tratamento, para me dar medicamento. Eu gostei muito desse trabalho que estão a fazer aqui no bairro de Xipamanin. Na ocasião, houve também campanhas de doação de sangue. Os populares aproveitaram o evento para esclarecer algumas dúvidas sobre saúde. Na verdade, várias vezes já excitei doar sangue, mas quando pude perceber que várias pessoas precisam dessa ajuda, estão nos hospitais, então querem, necessitam desse sangue, então senti-me na obrigação de colaborar e também ajudar essas pessoas. Eu me sinto feliz, aliviado, porque às vezes é bom alguém saber da sua saúde. Não espera que a doença ia atingir, mas é bom controlar a saúde, acho que a doença chega a poder melhor prevenir. Como participaram na feira, cerca de 200 pessoas oriundas dos bairros circunvizinhos do mercado de Xipamanin. Bom, vamos a mais um intervalo. Voltamos no segundo bloco com mais informação. Quer saber como assistir a TV Surdo Online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá, muito bem-vindos mais uma vez. Muito bem. Vamos à segunda parte do nosso programa. O programa mais inclusivo do país. No primeiro bloco, fechamos com uma informação que dava conta de uma campanha que estava a ser desenvolvida pelo Ministério da Saúde sobre o aleitamento materno. Com este cenário, saímos da saúde e vamos ao desporto. A seleção nacional de basquetebol feminino conseguiu a quarta posição no AfroBasket realizado na cidade de Bamako, em Mali. Uma das nossas atletas foi distinguida para o 5 ideal. O combinado nacional diz ter cumprido com os objetivos. A seleção nacional de basquetebol, sênior feminino, posicionou-se em quarto lugar no AfroBasket, recentemente realizado em Mali. O presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol considera que os objetivos foram alcançados. Quando desenhamos este projeto da nossa participação, estabelecemos metas. A meta primeira foi renovar a nossa seleção nacional. A segunda meta foi melhorar a última prestação, que tinha sido o sexto lugar que alcançamos no AfroBasket 2015, nos Camarões. Hoje, podemos, com muita satisfação, dizer que cumprimos as metas estabelecidas. E isto só foi possível graças ao empenho e dedicação desta seleção nacional, sabiamente liderada pelo Nazir Salé e o Linda Luela. O quarto lugar conseguido na prova garantiu o apuramento automático para o AfroBasket de 2019. Mas, para a equipa técnica, o importante é renovar a seleção, algo que está a acontecer com satisfação. Na penúltima edição que nós participamos, tivemos uma classificação diferente para esta. O que nós definimos é que, a partir de 2015, nós iríamos estruturar a equipa, pensando nas jogadoras mais novas, pensando no potencial que Moçambique tem. E foi o que aconteceu. O que nós fizemos, tivemos nos Camarões, tivemos na nossa estrutura duas jogadoras novas e este ano tivemos sim. O que nós queremos é ter os pés bem assentos no chão, darmos a possibilidade de nós termos, naquilo que é a nossa planificação e perspectiva, com relação à seleção, termos não só o sangue novo, mas também quem possa transmitir este produto. Entre as novidades, está Xanaia Pinto, 17 anos de idade, a atleta que atua na Quinta dos Lobos de Portugal, disse satisfeita pela integração nas samurais. Em 2013, vi a seleção nacional a jogar no pavilhão de Maixaquém. Vibrei várias vezes e queria lá estar, mas, infelizmente, só tinha 13 anos na altura. Quatro anos depois, fui convocada para jogar com as mesmas que, em 2013, fizeram-me vibrar e deram-me muita motivação para alcançar os meus objetivos como jogadora de basquetebol. Sinto-me muito orgulhosa por fazer parte da seleção lá com apenas 17 anos de idade. O objetivo da federação é incluir novas atletas. É notório que o grupo está a evoluir, porque senão ainda iríamos recorrer aos antigos nomes. É bom quando existe esse tipo de variação, quando existe esse tipo de incremento no grupo de trabalho. Nós, quando estamos no campo, já não existe mais nova, mais velha. Somos todas a lutar por um único objetivo. Para além da posição, Moçambique conseguiu colocar pelo menos um atleta no sinto ideal. É o caso de Lea Dong, atualmente, a jogar no 1º de agosto de Angola. O objetivo principal nunca foi um título individual. É sempre o coletivo e foi o que nós fizemos. Todas nós que estivemos aqui, demos muita luta, fizemos tudo. Esteve ao nosso alcance para apresentarmos com dignamente as coisas da bandeira nacional. Por ter chegado às meias finais, a seleção nacional recebeu 200 mil meticais do Milênio Pim e a Federação Moçambicana de Básquetebol recebeu 100 mil meticais. Souza, o que mais gostei nessa seleção foi a humildade entre as meninas, principalmente na transferência de conhecimento. E porque desporto é festa, um pouco de música não faz mal a ninguém. A nossa equipa visitou um músico de rua, Leonardo. O sonho dele é gravar um CD de originais, mas até aqui só tem um volumoso saco de promessas. Beatriz Mazope esteve no terreno. Uma guitarra e uma gaita. Fies acompanhantes de Leonardo Langa na sua jornada diária. Ele é músico de rua há mais de 26 anos. Os mercados são os seus palcos preferidos. Se é que eu saio na rua, vou nos mercados, vou não sei aonde, que então pronto, as pessoas aí entram em contato comigo. O artista conta como tudo começou. Eu venho já tocar desde há muito tempo, já... porque na altura que eu tive o meu primeiro agrupamento, era em 78... 78, sim. na altura que eu tive o meu primeiro agrupamento, na altura que eu estive no serviço, então, no centro social, de facto, lá no centro social, eu não tinha 50 medicais para poder almoçar esse dia. Peguei na viola, fui lá no Estrela Vermelha, acabou de nascer aquele mercado, fui no Estrela Vermelha, e nessa altura, pronto, eu pedia 100 medicais por cada músico. E... assim ganhei o ânimo. Leonardo chegou a fazer parte de um agrupamento musical, mas a falta de concertos regulares fez-lo encontrar outras alternativas. Aumento o preço, não sei o que, faço isto e aquilo, assim que pronto, a vida como é que está sendo muito mais difícil, dura mesmo. Normalmente, interpreta composições de outros artistas a pedido de clientes, mas tem planos de gravar suas próprias composições, que as tem no seu repertório. Na altura que eu faço apresentações nas ruas, não é porque só é a música da minha autoria que eu apresento. E há. Apresento vários tipos de músicas. Leonardo Langa era formado dos TPM. Com o dinheiro que ganha, ajuda nas despesas de casa. Eu quero esquecer o que passou E é o som do músico Leonardo que vamos a mais um breve intervalo. Não saia daí. Voltamos num instante com a rubrica Mais Vida e Aula de Língua de Sinais. Quer saber como assistir a TV surdo online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV surdo Moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV surdo que são exibidos pela STV, Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV surdo. Mídia inclusiva. Olá, seja bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa da TV surdo. Se é nosso telespectador assíduo, já sabe que este é o momento da rubrica Mais Vida com Abdul Ibrahim. Existe poucos centros para atender crianças com necessidades educativas especiais. Para comandar este problema surge a cooperativa Luana Semeia Sorriso. Hoje, a nossa convidada é Benilde Murana, responsável desta organização. A quem deseja saúde e agradeço a sua presença. Benilde, como é que surge a cooperativa Luana Semeia Sorriso? Obrigada pelo convite. A cooperativa surge na altura em que eu descobri que eu tinha uma filha com necessidades especiais. Entretanto, enquanto mãe e sabendo que a minha filha lidava com uma doença rara e de difícil, não é? Difícil não diria cura, mas difícil de lidar com ela, não é? Por ser uma doença degenerativa, eu vi a necessidade de poder encontrar outros pais que estivessem em situação semelhante à minha. E foi nessa altura que tive a ideia de criar um centro que é para juntar não só os pais, mas também despertar a sociedade sobre estas doenças e saber qual a melhor maneira de lidar com elas. E foi neste contexto que surgiu a cooperativa. E quais são os objetivos fundamentais da cooperativa? Em primeira mão, os objetivos da cooperativa são tentar despertar atenção relativamente às doenças raras. Gostávamos que esta causa se tornasse de índole nacional. Entretanto, são doenças muitas vezes de fórum genético, não é? Se formos a ver, 80% destas doenças são, de facto, de fórum genético, só que depois, dentro da nossa sociedade, muitas vezes, nós associamos ao obscurantismo. Entretanto, gostávamos que houvesse também a componente do diagnóstico cá dentro do país, que é uma área muito difícil, não é? Acesso mesmo em países que já proporcionam o diagnóstico, há sempre dificuldades nessa área. Eu gosto de usar o exemplo de Portugal. Apesar de estarem muito avançados em matéria de diagnóstico, têm doenças que eles ainda não conseguem responder e recorrem a outros países. Entretanto, enquanto cooperativa, gostaríamos, desculpa, que o país pudesse ter a capacidade de responder a essas doenças. Benilde, quais são as atividades que têm desenvolvido na cooperativa? Nesta fase, nós fazemos muito atividades para sensibilização da comunidade, se assim se pode dizer. Entretanto, já fizemos atividades de pinturas em que envolveram os meninos com necessidades especiais e até os meninos não especiais, que é a verdadeira inclusão. Já fizemos atividades de elaboração de instrumentos musicais na base de material reciclado. Já fizemos uma exposição, não é? Alguns artistas ofereceram nos quadros e fizemos a exposição num creíspo em que a venda dos quadros revertia para a cooperativa. Já fizemos também, fizemos a entrega de algumas cadeiras para pessoas portadoras de necessidades especiais. Fizemos também mesas redondas, que era para se discutir em torno da deficiência, se assim quisermos dizer, num país. Já fizemos um desfile de modas, não é? em que envolveu as mães e os filhos com necessidades especiais. Portanto, nós queremos ser um centro em que possamos receber e acolher as crianças que são rejeitadas a nível da família. Enquanto cooperativa, nós temos em mente que o lugar certo das crianças é no seu familiar. Mas depois temos que aceitar que nem todas as famílias têm e querem acolher esses meninos. Entretanto, enquanto cooperativa, pretendemos ter um centro num futuro com todo o pessoal que possa cuidar destas crianças. Para já, nós temos um pequeno centro, mas que ainda não está como gostávamos que fosse. Mesmo para terminar, se quer deixar um apelo, contacto, para quem quer juntar-se à cooperativa? Exatamente. Entretanto, para os pais que se encontram em situação como a nossa, o centro já existe, não é? Nós estamos num bairro das Maotas, na rua 4848, não é? O contacto é o 822-3823-601. E o que eu sempre digo para os pais especiais não escondam os vossos filhos? Não é vergonhoso ter um filho com necessidades especiais, não é? Eu sempre digo que há vários ladrões, bandidos, corruptos a darem a cara diariamente. Entretanto, quem somos nós para esconder os nossos filhos só porque eles não são aquilo que a sociedade quer que fosse? Entretanto, juntem-se a nós, quanto mais formos, melhor. Sabemos que, em termos destas patologias, o número é reduzido, mas por ser reduzido, há necessidade de nos juntarmos para juntos tentarmos fazer a diferença nessa área. Benilde, muito obrigado pela sua presença. Para si, que esteve na nossa companhia, muito obrigado. Voltamos para a semana e fiquem ligados ao programa da TVSURD. Até lá. Obrigado, Abdul. Queremos mesmo que a inclusão seja uma realidade e este espaço privilegia isso, ações de sucesso. Agora, vamos à aula de Língua de Sinais. Olá, bem-vindo ao espaço de Língua de Sinais. Hoje, vamos falar um pouco sobre o desporto. como pode dizer FUTEBOL. Vamos dizer juntos. FUTEBOL BASQUETEBOL VOLLEYBOL BASQUETEBOL VOLLEYBOL ATLETISMO ATLETISMO FUTEBOL BASQUETEBOL NATAÇÃO VOLLEYBOL VOLLEYBOL BASQUETEBOL VOLLEYBOL Se quiser entrar em contato conosco, tem os nossos endereços aí, no rodapé da sua TV. Até daqui a sete dias. Até daqui a sete dias. VOLLEYBOL BASQUETEBOL 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 BASQUETEBOL